Vou agora com vocês, resolvido! Tem uma coisinha estranha passeando em minha mente Coisa de trezentos anos, coisa de antigamente Coisa do tempinho que a gente era um pouco diferente Era só pensar na coisa pra ela aparecer na frente Eu disse pra minha tia, tia eu quero ser igual Ela achou meio esquisito, mas não valeu por mal Ser igual pros garotos, só jogando futebol Porque as vezes a magia faz-me sentir só A força da noite me traga o poder Da energia cósmica que tem em cada ser E a sabedoria pra reconhecer Que não dá pra escapar do que você quando crescer Tem dia que a lua não tá no imposto E o mundo não vai ser igual